A coincidência, esse fenômeno físico-químico, que faz parte de nossas vidas, nos permitiu hoje, nos permitiu hoje, uma data muito felizmente escolhida, porque, quem diria, anos atrás, talvez 30, quem sabe 35, 31 anos atrás, há 31 anos atrás, viria ao mundo uma pessoa que hoje está congraçando com a gente, nesta reunião de corações, irmãos, nesta reunião fraterna, fraterna e materna, quem não seguiu essa pessoa? É legal, hein? Realmente, como o senhor, o governo, a gente gosta dessa pessoa, eu não sei realmente o que pedir, o que pedir, que eu gostaria que você, era de questão de vir aqui hoje, era de questão Não viria, não viria. Nossa produção forneceu a sua presença. Nossa, caraca, 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 caraca. 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 Caraca, 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 caraca. Caraca, 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 caraca. Caraca, 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 caraca. Ela não vai nascer tudo assim, mas o que é que uma mocha preta que ela nunca mais vai fazer assim nos pedaços? Combama, hein? Pegou ou não? Pegou, claro que pegou. Agora, sabe por isso que você inventava a hora que era de acordo com isso? É, né, bonita? É isso, é tudo que vai fazer, mano. É, tem que ter uma coisa, não é mesmo? É, tem que ter uma coisa, não é mesmo? É, tem que ter uma coisa. É, tem que ter uma coisa. Sim, eu vou... 3, fica aqui, pastor. Podemos conversar? Pode conversar, senhor? Posso conversar, senhor? Pode, então tá bom. Para do bem agora, para do bem agora. Conversa comigo. Zélio? Zélio é ministro, pelo amor de Deus. Zélio? Zélio é ministro, certo? Governador? Qual é que é a eleição, é? Outubro? Setembro. Setembro, setembro, setembro. Brasil. Quanto que parou, né? Cancro. Vai filmar Alexandre, né? Carol, aquele é Carol. Olha o Chris. Aquele é Carol. Aquele é Carol. É Alexandre. Aquele é meu garoto. É, mina. Vem aqui, mina. Tchau, tchau. Tchau, tchau.